E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como passar a tunagem de qualquer veículo pra outro, tá? Só não pode ser veículos armados, né? Pode ser carro mod ou carro normal, beleza? Ó, eu vou abrir a loja de celular aqui, ó, a loja de carros, né? Eu vou fazer com o carro da DLC, o carro novo da DLC, tá? Mas vocês podem usar qualquer carro. Vocês vão precisar do iate, tá? Precisa do iate. O iate precisa ter qualquer valor, qualquer valor que você comprar ele aí de boa. É, vou comprar o carro novo aqui, de boa, galera. Aqui vocês vão na arena de guerra, tá? Vocês vão chegar aqui, ó, nessa parte de comprar bilhete ali, tá? Super de boa. Antes, galera, vocês vão verificar aqui, ó, se tá habilitado, ó. Opções de íncone do mapa, serviços. Vê se todas as opções estão habilitadas, tá? É muito importante que estejam todos habilitados aqui. É, eu já verifiquei no meu aqui, tá de boa. Além disso, galera, ó, vocês vão aqui em GTA Online, opções. E deixa aqui, ó, opção de organização da partida. Deixa fechado. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Deixa fechado. Beleza, galera? Vendo essas duas opções, tá de boa. Vamos lá. Aí aqui você vai apertar pro lado. Vai aparecer pra comprar o ticket. Aí agora você vai seguir o boot, né? Que é a Ana, Ana Wack. Eu vou deixar o perfil dela aqui pra vocês seguirem. Seguiu ela, vai ficar carregando aqui do lado direito, ó. Carregou, você confirma rápido esses alertas. E aqui você conta até 3 ou até 4. 4 segundos. Ó, eu fiz errado. Ele subiu a arena. A primeira opção você confirma rapidão, galera. Ó, 1, 2. Então, tudo. E a última você conta até 2, 3 e confirma. Ó, vamos lá. Carregada, Ana, de novo. Né? Tá carregando ali. Confirmei os dois alertas. Aqui eu conto 1, 2, 3. Confirmo. Pode ser 4, pode ser 2. Depende do seu time aí, tá, galera? Aí aqui você vai aparecer sem minimapa. Aí o seu amigo, ele tem que estar na LS de Tune, tá? Ó, de evento. Ele vai me chamar pra lá. É, sempre tem que fazer em duas pessoas, tá? Se ele quiser fazer também, você vai pra lá e ele vem pra cá. Aí ele faz o bug também aqui. Vocês conseguem fazer os dois. Os dois faz carro mod ao mesmo tempo, beleza, galera? Igual aqui, ó. Ele me chamou pra lá, pra LS. Né? Aí eu fico lá na LS, enquanto ele vem aqui e faz o bug também. Pra ele fazer carro mod pra ele também. Então os dois conseguem fazer carro mod, carro, passar a tonagem de um carro pra outro, tranquilo, beleza? Aqui tá aparecendo a cutscene, né? Ó, a cutscene, ó. A torre da preta sempre demora. Chegando aqui na LS, eu vou ligar pro mecânico e chamar o veículo que eu quero passar a tonagem. Esse vai ser a matriz, né? É o que vai passar a tonagem pro carro que eu comprei, tá? Então aqui dentro você chama o carro que você vai passar a tonagem. Então o ideal seria você já organizar a sua garagem, o carro que vai receber as tonagens e o carro que vai passar as tonagens. Ó, tô ligando aqui. E você fica no chefe, tá? Vocês vão precisar do buzzer. Então eu ativei a habilidade do chefe. Ô, o chefe, né? E, ó, o meu carro tá aqui, ó. É esse que eu vou passar a tonagem, tá, galera? E ele vai passar a tonagem completa. Né? Ó. Esse carro aqui é Fumod, é do DMO, né? Mas pode ser qualquer carro seu, tá? Então, assim, se ele tá Fumod, ele começa Fumod. Aí aqui eu inicio a disparada, tá? O meu amigo vai aceitar lá. Ele tá me ajudando. É o Andrew, né? Se quiser dar um salvo pra ele aí. Ó, tá vendo? O meu tá placa em anto. Se o meu tiver placa em anto, quando eu passar a tonagem, a placa em anto vai ficar lá também, tá, galera? Eu consigo... Eu tenho placa personalizada e eu consigo colocar ela limpa. Agora, se ela tiver placa bloqueada, também dá pra desbloquear sim, tá, galera? Então, vamos lá. Aqui tô esperando o tempo, né? São 30 segundos. Galera, quem gostou, deixa o like, se inscreve. Comenta alguma coisa pra ajudar a gente aí, né? E vamos que vamos. Aqui vai iniciar a disparada, né? Vocês podem fazer qualquer veículo. Menos os veículos especiais, né? Que não dá pra guardar. Por enquanto, né? Aqui vai iniciar a disparada, tudo tranquilo. Vocês podem fazer vários carros, galera. Tipo, coleção. Todos os carros com a mesma tonagem, né? Tipo, 10 carros com a mesma tonagem. De boa. Eu fiz coleção de anime, né? Dá pra fazer coleção de estampa também. Aqui você vai pegar a direita. Super de boa. O seu amigo não precisa te seguir. Mas vai de boa. Chegando aqui, galera. Tem uma oficina de tune aqui, né? Eu... A galera normalmente faz nessa. Né? Ó. Aqui não tem importância se você bater o veículo ou não, tá? Chegando aqui, galera. Você vai se aposentar, né? Ó lá. Abre o menu de interação. Chefe. Se aposenta. Depois habilita novamente. Tá? Vai lá. Chefe. Ativa. Beleza. Aí agora você vai em chefe, veículos. E o solicito o buzzer. Solicitou o buzzer, você vai entrar dentro da oficina de tune. Quando você entrar, você já segura o triângulo. Pode segurar o triângulo, ó. Segurou o triângulo. Aí vai dar a tela preta. Na tela preta, você vai seguir a Ana. Né? A Ana Wack, que é o boot lá. A primeira você confirma e a segunda você cancela. Ó. Tô seguindo ela. Aí... Vai aparecer o primeiro alerta. Ó. Confirma. Cancela. E confirma. Já era, galera. Vocês vão ficar aqui de boa. Aí você... É só entrar no buzzer, né? Ó, meu amigo tá aqui. Pode ser qualquer... Ó, a motinha que ele fez mod também. Full mod, né? É bom vocês terem um carro base pra fazer full mod. Porque a galera sempre troca carros full mod. Nada marcado, né? E é super de boa, galera. Aqui você tem que tomar cuidado, tá, galera? Se você explodir o buzzer aqui, você vai ter que refazer tudo do zero, beleza? É... Aqui eu sempre piloto normal. E aí ele vai spawnar novamente, ó. Você tem que tomar cuidado aqui. Ó, meu amigo quase morreu. Se ele morrer, não tem problema. O problema é você. Você não pode morrer, tá, galera? Aí aqui você vai até o seu navio, né? O seu iate, tá? Eu já deixei o iate lá na praia, lá. O ideal... Eu vou cortar o vídeo aqui. Quando eu chegar lá, eu chamo vocês de novo, beleza? Pronto, galera. Chegando aqui, você vai fazer o pouso, né? Pousar aqui de boa. E liga pro capitão. É... O meu não tá habilitado aqui. Deixa eu habilitar ele aqui. De boa. E agora você vai ligar pro capitão e vai solicitar o carro que você quer passar a tonagem, né? Que foi o carro da DLC que eu comprei. Ó, ligo aqui no capitão. Liguei pra ele, né? E aí ele vai dar a opção de solicitar veículo pessoal, ó. Aí eu solicito... Ele tá na agência aqui, ó. Acho que é o R... É esse aqui. Eu comprei dois. Aí você solicita o carro que você quer passar a tonagem. Você vai olhar aqui no minimapa, ó. Do lado esquerdo. Vai aparecer o minimapa, o carro. Ó, apareceu. Apareceu o carro, você segura o triângulo. Segura o triângulo, você vai spawnar dentro do carro. Só isso, galera. Já passou a tonagem. Aí, ó. Carro full mod, tudo completo, de boa. Tá vendo? Tonagem completa. Aí a placa aqui, tá vendo que tá escrita? Só você ir numa Los Santos e faz qualquer modificação no carro, tá? E aí ele já é seu. Já tá na garagem, de boa. Vocês podem fazer coleção de 10 carros, 20 carros, com a mesma tonagem, de boa. Tá vendo? Essa roda é piscante. Então você pode fazer coleção de carro com roda piscante, roda palito, roda F1. E é isso, galera. Super simples, de boa. Aqui eu tentei seguir a Ana, mas deu erro, né? Aí pra sair agora, o seu amigo segue a Ana Wack, tá? Ele segue ou você segue, né? Pode confirmar todos os alertas. E vai sair da disparada, beleza, galera? Isso aí. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. Eu vou mostrar lá na oficina de Tune, né? Como é que ele vai ficar. Pronto, galera. Cheguei aqui na oficina, né? Você faz qualquer modificação, tá? Ó, tá vendo que a placa tá escrita. Quem tem a placa personalizada, consegue adicionar a placa limpa, né? E é isso, galera. Todos os carros que vocês quiserem fazer tunagem aí, de boa. Carros mods pra vocês trocarem também, né? Se vocês precisam ter dinheiro pra comprar o carro, ou você pegar carro de amigo e faz a sua modificação. E é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreve. Quem quiser contas mods, eu tenho contas com Save Reaser. Tenho um... Faço up na sua própria conta também, se vocês precisarem de grana, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí, com todos os meus contatos. Tem contas prontas já, com 100 milhões, com carro mod, tudo desbloqueado, né? Todas as propriedades compradas. E aí, é legal, galera. Beleza? Quem gostou, só se inscrever aí, deixar um comentário pra ajudar a gente. Sempre tô fazendo vídeos de glitch, de como ganhar dinheiro, né? No jogo. Beleza, galera? Fui! 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 Fui!